As exportações de algodão no ano comercial entre agosto do ano passado a julho deste ano bateram recorde ao crescer 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Entre agosto de 2020 e junho de 2021, o Brasil embarcou mais de 2 milhões e 400 mil toneladas de algodão, gerando receita de mais de 3 bilhões e 770 milhões de dólares e representando um novo recorde para o comércio externo da commodity. Com a China como principal destino, o Brasil se consolidou como o segundo maior exportador mundial da pluma. Os dados são da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Segundo a Abrapa, a meta do setor é ocupar o primeiro lugar do ranking até 2030. Para a temporada 2021-2022, o cenário é de otimismo, com demanda aquecida no comércio mundial e expectativa de recuperação na produção global. A safra mundial é estimada em 25 milhões de toneladas, enquanto o consumo deve superar 25 milhões e 700 mil toneladas.